Preste atenção agora nesse caso inusitado. Um homem foi autuado por conduzir um ônibus de viagem interestadual sem a Carteira Nacional de Habilitação. Nesse caso, há de categoria D. O caso foi registrado na BR-116. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do ônibus é analfabeto. Roberto Tomás, ao vivo, chega para a gente falando desse caso. Roberto, boa noite para você. Todos que acompanham o MG Record dessa sexta-feira, dia 22 de dezembro. Saulo, fato inusitado realmente, até mesmo para a Polícia Rodoviária Federal que esteve acompanhando esse caso de perto. E a situação é bastante complexa, Saulo. Por quê? Porque esse homem é mecânico da empresa e, segundo informações, ele estava levando o carro para socorrer uma outra pessoa, um outro carro da companhia. Segundo informações, esse caso aconteceu lá em Caratinga. Esse homem inabilitado conduzia o ônibus dessa empresa interestadual, na BR-116, e foi autuado durante a operação da Polícia Rodoviária Federal. O veículo estava sem passageiros e foi retido pela PRF, que solicitou a documentação do condutor e o mesmo não tinha habilitação e entregou a identidade onde os policiais rodoviários federais identificaram lá que ele era analfabeto. O veículo, então, foi retido. A empresa teve que mandar um outro condutor para seguir viagem. Segundo o policial, o condutor informou que é mecânico da empresa e iria prestar socorro a outro carro da mesma empresa. Sendo assim, foi feita a autuação do veículo e também ele foi detido lá no local até que um outro motorista fosse ao local resolver toda a situação. Olha só que coisa complicada. O veículo, então, o inspetor da empresa e também funcionários receberão multas de R$ 880,00 e por telefone, a empresa que é envolvida nesse caso, ela disse que repudia a atitude do mecânico e que, segundo a empresa, ele quis testar o ônibus e estava funcionando. Mas deveria ter ligado para um motorista com habilitação para que fizesse esse trabalho da empresa e também informou que vai punir o funcionário pela atitude impensada, Saulo. Então, um caso aí que impressionou realmente a todos e a situação é essa, que a gente acabou de noticiar no jornal, para que todas as pessoas que estão para pegar viagem, a Polícia Rodoviária Federal intensificou bastante o monitoramento e também as operações em todas as rodovias estaduais, federais aqui da nossa região. Polícia Militar Rodoviária nas estaduais, Polícia Rodoviária Federal nas federais. Então, é muito difícil passar por uma operação e também pelo tirocínio da polícia em todas as situações. Saulo. Felizmente, não aconteceu um acidente, né, Roberto? Felizmente, não aconteceu um acidente. Tudo que dá errado, tudo que começa errado, termina errado. Não foi o caso aí. Felizmente, não aconteceu um acidente, algo mais grave, pelo fato do motorista, sem habilitação, ter saído com o ônibus de dentro da garagem de uma empresa. Obrigado, Roberto, pelas suas informações. Boa noite para você. Até segunda-feira, 25 de dezembro.